Quantas vezes um casal deve fazer sexo por semana? Ih, não sei, tem que perguntar isso nas casadas. No seu caso? No meu caso, posso dar duas semanas sem fazer sexo com a minha esposa. É, tipo, na semana temos que fazer sexo todos os dias. É, não faz mal, na boa também. É gostoso, né? É, faz bem. Vamos lá, na sua experiência, quantas vezes um casal deve fazer sexo por semana? E se nas crianças? Uma vez. Por quê? Passava a guardar o seu organismo. Quanto mais fazer, mais impotente se torna. Mais prejudica. Então o sexo é prejudicial? É prejudicial, sim. Casarias com alguém que já namorou com o seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Quantas vezes um casal deve fazer sexo por semana? Acompanhe. Não és casada? Não, não sou. Não és namorada? Tenho. És virgem? Não. Então não tens conhecimento disso? Ah pá, não tenho. Ei! Aceitarias casar com uma mulher que já namorou com o teu melhor amigo? Não, não. Por que não? Porque não existe. Não posso fazer e também não posso acreditar que alguém me faça. Aceitarias casar com um homem que namorou com a tua melhor amiga? Não, não. Porque já tive um casal assim de uma melhor amiga que até amiga vivia comigo no marido. Mas eu não amava dele, né? Também não estava afim dele. Mas também eu estava a ver também do meu lado. Que ia sujar o meu cadastro. Achei por ver, não. Não aceitaria. Por quê? Porque ele já namorou com uma minha amiga. Já não podemos ter mais um relacionamento de namoro. Só podemos ter um relacionamento de amigos. Imagina que é o homem que você mais ama. O relacionamento deles não deu certo, mas é o homem que você ama. Ih! Acho que não. Por quê? É pá! É meio complicado. As três vão interpretar mal. Mas quando existe amor em psicologia, quem sabe? Não, não aceito. Ela estava namorada com o teu melhor amigo. Terminaram. E você também não tinha outra mulher. Agora, se encontraram, estão a namorar e querem casar. Não podem casar? Por mim, não. Não vou casar. Não vou casar. Já terão casamento? Ainda não. Mas o que é que está esperando? Também não sei. Porque o meu melhor amigo, eu vejo como um irmão. Então, alguém que já namorou com ele, nunca iria bem. E depois, eu casar com alguém que namorou com ele. Quando a gente vê que se encontrar, o clima não ficaria bom. Eu próprio passaria a desconfiar de alguma coisa. Eu não ficaria seguro. E depois, também, correria o risco de pôr a nossa amizade em causa. Por causa de uma mulher. Quem estava gostado do outro? A mim, não tinha nada mesmo a ver. Porque eu gosto mesmo da minha amiga. E não tinha como fazer isso para atrair a minha amiga. Agora, independentemente dele, se ele gostava de verdade ou não, mas não fui mais profundo investigar porque eu não estava mesmo afim dele. Também não queria chegar a minha relação com a minha amiga. Casarias casar com o homem que já foi namorado da sua melhor amiga? Não. Por quê, mamã? Se a tua felicidade está em jogo? Não. Desfazer amizade. Amizade e o casamento, qual é a melhor? É o casamento, mas nem sempre. Não ficaria bem eu namorar com o ex da minha melhor amiga. Não, não fica bem. Mas é a tua felicidade estar em jogo? É, pá, vou ser feliz com uma outra pessoa, mas com o ex da minha melhor amiga, não. Embora seja a minha felicidade que esteja em jogo, né? Mas também é uma amizade que vai ser destruída. E como é que se usa o termo? Não é conveniente. E também não é... Vamos esquecer o termo que eu quero utilizar. Mas nunca faria isso. Amizade, uma amizade e um futuro lar. Quem tem mais valor? Obviamente que é um futuro lar, né? Porque se eu já estiver num relacionamento, é meu namorado, é meu noivo. É porque eu já vi que há boas expectativas nessa pessoa. Então, obviamente que é o futuro lar. Embora já seja casada, hein? Não. É a tua felicidade? Não, não. Por quê? Pô, amiga. É complicado, não. É, pá, se é homem da minha vida, por que não apareceu primeiro na minha vida? Mas é complicado, não aceitaria. Vamos supor que conheceu primeiro a tua amiga, depois veio te conhecer, e ele viu também, não, é meu moela. É, pá. Se calhar, né? Tentaria, mas casar com o ex-namorado da minha amiga, não. Imaginemos que é a mulher que você mais ama, e o relacionamento deles não deu certo. Mesmo assim, não aceitaria se casar com ela. Não, não posso, não aceito. Porque a Bíblia declara, quando acontece uma dessas coisas que tem provas, que ele fez ou aconteceu, não pode, tem que separar-se. Quantas vezes um casal deve fazer sexo por semana? No meu caso, três. Por quê? É, pá, sei lá, porque também tem que descansar, né? Mas se ele quiser? É, tipo, na semana temos que fazer sexo todos os dias. É, pá, não faz mal, na boa também. É gostoso, né? É, faz bem. És virgem? Não. E por que, se não casaste? Oh, a pessoa só casa virgem. Dizem que sexo só depois do casamento? Depende. Então me mentiram. Não, não te mentiram. Isso depende de cada um e depende, depende muito da religião de cada um. Isso depende de cada um, do ser de cada um. Na minha opinião, não tem o número de vezes. Acho que isso depende da disponibilidade do próprio casal e da vontade em si. Não tem o número de vezes. Pode ser a semana toda ou não. Dependendo do estado físico, emocional. Quantas vezes um casal deve fazer sexo por semana? Independentemente do casal. Independentemente, eu não consigo determinar porque cada um tem o seu ser. Então é difícil eu determinar. No seu caso? No meu caso, posso dar duas semanas sem fazer sexo com a minha esposa. Isso não é preocupante? Sim, na minha parte. Se eu dizer que não preciso, na parte dela, então vou concluir as necessidades que ele queira. Mas não é exigido para me exigir a mulher ou ela me exigir. É assim, eu já tive uma aula, né? E a minha esposa também tem dito algumas coisas acerca do relacionamento ou sexo por mês, duas ou três vezes por semana. Epa, se moro maritalmente, são casados, acho. Mas não sei, só vivendo para saber. E aí solteira? Namoro. Namora. Já fazem sexo? Não. Por quê? Não sei. Oh, não sabes? Não. E se ele convida? Não sei também. Quantas vezes um casal deve fazer sexo por semana? Quantas vezes? Não tem vezes. Depende muito da disponibilidade deles. Depende muito do dia. Tipo, depende muito dos dias. De como foi o dia dele durante... De como foi os dias dele durante a semana. Muito obrigada, tua irmã está com pressa. Está bem, obrigada. Se teu filho fosse homossexual, aceitarias ele como filho? Aceitaria, porque é a escolha dele. Tenho que respeitar a escolha dele. O que você acha sobre a homossexualidade? Epa, não tenho nada a comentar. Só que... Epa, cada um tem a sua escolha. Tenho que respeitar. Não tenho porquê julgar. Eu, em particular, quando a minha esposa diz não, eu percebo. Eu percebo. Porque às vezes ela não está naqueles dias de fazer. Ou às vezes fez muito trabalho durante o dia e está cansada. Epa, ou está naqueles períodos delas, né? Ou está no ciclo dela misturo. Então, há que se entender quando ela não quer. Mas só não pode ser um não quero constante. Mas quando eu, uma vez que calha, podemos assim dizer, eu percebo. Pode se perceber normalmente. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Não se esqueça de deixar o seu like, hein?